Palhação Boca, ué, minha filnação, minha guitarra Porque hoje tem festa, tem que zombar no pé Me levou só no caminho do Ayayá E do lado do país, da embaçada do Kayaya me levou Me levou só no princípio do Paulitu Das ambilhas sem pique, das quietas do Egito me levou Eu canta, canta comigo, cana dança Dança comigo, porco amanhã, pertença a Deus Porco amanhã, pertença a Deus Zamba, zamba no pé Dança comigo, porco amanhã, pertença a Deus Zamba, zamba no pé Vem bailar comigo, zamba no pé E a barona está feliz com um toque de guitarra Todo mundo está na festa em Huawei Zamba, zamba no pé E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra Das ambilhas sem pique, das quietas do Egito me levou Do outro lado do corpo E olho na cachupa E quer levar amor Do outro lado do corpo Do outro lado do corpo E olho na cachupa E quer levar amor E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra E a barona está feliz com um toque de guitarra Obrigado.